Agora, no Bom Dia Ivinhema, Plantão 193, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas 24 horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão 193, aqui na 104. Bom dia a todos os ouvintes, aqui terceiro sargento Márcio Leite, falando diretamente do Corpo de Bombeiros, passando o plantão das últimas 24 horas. Plantão este do dia 2 para o dia 3 de agosto. Tivemos aí um atendimento por volta das 9 horas e 50 minutos, no bairro Vitória, na rua Tiro Reginato, um atendimento de corte contuso, provocado por um galho de árvore, que estava sendo feito a poda ali na residência. Tivemos um atendimento por volta das 17 horas e 8 minutos, no bairro Trignan, rua 13, no qual fizemos ali a remoção de uma senhora, pois a mesma estava com fortes dores lombar, e não conseguia se locomover. Tivemos aí outro atendimento no bairro Itapuã, ali na rua Barnabé Francisco da Silva, onde uma senhora apresentava insuficiência respiratória, que a mesma também estava distante do terceiro mês de gravidez. Tivemos um atendimento de incêndio em terreno baldio, no bairro Trignan, por volta das 22 horas e 30 minutos, incêndio esse que consumiu uma vegetação de aproximadamente 450 metros quadrados. Tivemos um atendimento de remoção ao PS, na rua José Ramalho, por volta das 23 horas e 30 minutos, no qual ali uma vítima apresentava pressão alta ou ataque cardíaco. Essas foram as ocorrências das últimas 24 horas. Todas as emergências clínicas foram transportadas até o Hospital Municipal e tiveram nessas últimas 24 horas 1º Sargento Everton, 3º Sargento Márcio Leite, Cabo Almeida e Soldado Rocha. Quero aqui agradecer a todos e desejar um bom dia.